eu não sei se foi aqui que eu mostrei ou se foi no vídeo anterior só que eu tinha dado a letra mano eu falei ó se ele pegar esse carro esse carro esse carro vai dar bom ó ó eu tinha dado a letra aqui mano Audi que possíveis ele poderia comprar Audi R8 GTR beleza cadê não essa McLaren aqui não esquece Dodge Ram também não uma bosta STO seria lindo se ele pegasse a STO Renato na live impossível mentira é o Renato aqui mesmo cala a boca tem GT no nome Renato você tá mentindo pra gente não 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 Renato você para Renato é o Renato mesmo tá aqui na Renato você ó o J aí também mano não 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 Renato o negócio é o seguinte Renato eu já tinha dado a letra aqui ó dois dias atrás quando você começou essa putaria podem tirar o cavalo da chuva eu já tinha dado a letra ou é uma STO ou é um Dodge Challenger tá ou ou o que mais GTZ INN 011 deu dinheiros BRLR 1 dólar e 10 centavos fala ou uma Mazerati MC 20 que seria também Pica que é um carro único e exclusivo no Brasil mas pra mim você tem que pegar óbvio o Aventador pretona monstra ou o GT500 o Mustang GT500 tem que ser um desses tem que ser um desses mano não pode fugir disso Renato você não pode brincar com o nosso sentimento olha lá e ele postou mais história ainda esse vagabundo é algum JDM dos Velozes Furiosos não JDM que tal dar três dicas vai três dicas vai Renato solta aí aproveita nós tá em nós tá no ao vivo aqui você tá soltando e nós tá saindo nós tá no ao vivo é o meu palpite é esse MC 20 Audi R8 GT500 Mustang ou Dodge Challenger é um desses quatro tem que ser um desses quatro não dá MC 20 eu abandonaria é um desses três R8 GT500 ou Dodge Challenger olha seu Insta Matheus Santos deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos eu falei que era Ford GT segue lá arroba Mano Alexandro eu não sei se ele tá falando a verdade viado porra não mano só falta o Renato postar um vídeo meu carro novo era o carro do container não dá pra saber se ele tá falando a verdade ou não caralho não mano ele mente muito mano não 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 ele mente GTZNN01 deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Aroã Juche Vai manda as três dicas chaleiro aí ô Jota é contra a inteligência não mano ó ó ó ó ó ó ó ó áudio já fala aqui, ó. O áudio já fala aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Não, é contra a inteligência, mano. É contra a inteligência, mano. Aruan, eu não aguento mais. Esse vídeo é muito mentiroso. O Renato mente muito. Nada que ele fala é verdade. Ele tá mentindo pra gente. Fecha logo esse vídeo. Não, mano. Tá muito errado isso aí, mano. Tá ligado quando o baiano, o... o dono do morro lá, o baiano, pega e fala assim, mano, esse morro tá muito tranquilo, mano. Ele tá muito tranquilo, esse morro, mano. Ele tá muito tranquilo, mano. Ah, mano, eu não... Eu não vou... Não, Ford GT não é, mano. Se ele tava chorando por causa de uma Porsche aí de 3 milhão e meio, a 9... a GT2 RS, ele não vai... Seja inteligente! Isso, eu tenho que ser inteligente, viado. Você não pode ser bobo. Você é inteligente. Ele não mandou mostrar. Não, ele não mandou mostrar. Ele não mandou mostrar, não. Ele não mandou mostrar, não. Eu não vou mostrar, não. Pode mostrar pra galera tá suave, nem tem como acertar. Como não tem como acertar, Renato? Como não tem como acertar? Não, pode mostrar mesmo? Não, aí eu... Não, é bait. É o Renato que tá mandando mensagem. Tô achando que ele já não é mais o Renato, mano. Não, ele tá mentindo, ele tá mentindo. Ele tá mentindo e eu não quero ser processado, hein? Já tô avisando. É bait, ele tá mentindo. Ele tá mentindo, ele tá mentindo. Não, 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 o Renato mente muito. O Renato mente... É contra inteligência isso aí, mano. É contra inteligência. O que eu estou vendo aqui? Nada que esse vídeo fala é verdade. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Eu não aguento mais esses caras fazer a docência. Não, alguém confere se é o Renato mesmo que tá mandando essas mensagens? Não, mano. Não é ele. Não pode ser ele. É ele? Tem verificado? Deixa eu ver se o verificado do Renato voltou. Muralha 06 deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos. Fala, meu rei boa boa. E Renato, se tem que entender que por nua não passa nada, pode mentir à vontade que o Aruan é pior que o Sherlock Holmes KKK. Não, ele tá mentindo muito. Ele tá mentindo muito, caralho, mano. Ele me mandou uma mensagem agora nada a ver. Não, Renato. Renato, você tá mentindo. Pode mostrar, não tem como acertar. Tá. Beleza. E vocês vão ver que aqui em cima é a foto. Ele mesmo que mandou mostrar, ó. Tá. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Eu vou baixar essa foto. Eu vou baixar essa foto. Ele tá mentindo, mano. Eu vou baixar. Eu vou baixar as duas fotos que ele mandou aqui. Cara, mas não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum, mano. Ó. Primeiro ele mandou essa foto. Tá. Isso aqui, mano. É muito claro. Ninguém é burro. Isso aqui é contra a inteligência. Não, tá abalando o psicológico de novo aqui. Isso aqui é um volante escrito SRT. E todo mundo sabe que SRT é... 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 É uma denominação específica pra um carro da Dodge, que é o Dodge Challenger. Tá. E vermelho. Que dá pra ver aqui que o carro é vermelho. Beleza. Ele tá mentindo, mano. Aí ele me manda uma segunda foto. que, tipo assim, não faz sentido nenhum isso aqui, mano. Isso aqui tá parecendo um Supra Novo? Não, mano. Cara, não... Por isso que eu... Pare! Não, tá errado isso aqui, mano. Ele tá mentindo de novo esse filho da puta, velho. É mentira! Parece o Supra Novo esse aqui, mano. Peraí, 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 peraí. Ele mandou mais uma foto. Ele mandou mais uma foto. Ele mandou mais uma foto, chat. Ele mandou mais uma foto. Ele mandou mais uma foto. Cadê, 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 cadê? Ele mandou mais uma foto. Deixa eu tacar essa aba pra cá, senão daqui a pouco eu vou fazer merda. Não, mas ele tá... Não, mano. Cara, mas que caralho de carro é esse, porra? Não, mano. Cara, ele mandou mais duas fotos. Como é essa? Tipo, é o capô do carro. V... Tá escrito SRT ali, ó. Embaixo, ó. Vê alguma coisa, é SRT. Olha a zap. Hum, Renato. Pegamos no erro. Pegamos no erro, Renato. E aí, ele mandou uma outra foto, que é essa aqui, ó. Dodge Viper, SRT? Não, tá errado isso aqui. Tô ficando louco. Renato Bem-me deu dinheiro um real e um centavo. Carros especiais para pessoas especiais. Não, mano. Ô, Renato! Ô, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso, você tá mandando foto pra gente desse carro aqui? Olha, nossa! Difícil, hein, mano? Difícil, hein, velho? Entendi, mano. Ô, é igualzinho a foto que você me mandou. Entendi, hein? Árabe deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos. Dodge SRT Vermelho Pesquisa. Cara, é por isso que eu vivo falando, gente. Não dá pra confiar no Renato. Ó, manual 2013, 2 milhão e 250 mil. Tá? Onde que tá esse carro? Pô, mas ainda tá funcionando o... Ainda tá funcionando o... Ainda dá pra comprar? Não tô entendendo nada. Tá em São Paulo. V10. Ai, caralho. Cara, esse Dodge acabou de sair. Esse Viper aqui, ele não tava pra venda. Cês lembram que quando a gente pegou... E procurou Dodge Viper SRT? Só tinha esse aqui disponível. Oxe. Bonito esse aqui, hein? Mano, mas não faz sentido nenhum. Porque o desgraçado tinha falado que não é um Viper. Mano, não dá pra confiar no Renato, mano. Eu falo, velho. Olha isso aqui, olha isso aqui. No próprio negócio dele. Não dá pra confiar nele, mano. É mentira isso aqui, mano. É mentira. É mentira isso aqui. Ele tá zinando, ele tá zinando. Ele tá zinando, ele tá zinando. Ele mandou, viado, você é um miserável. Achou. Ele tá rachando aqui, mano. Te enganei, meu amigo. Tá na puta, hein, mano? Mas cê é bom. Cê é bom, cê é bom. Mas te enganei. Acertei, acertou, né? A gente é bom, caralho. A gente é bom, Renatinho. A gente é bom, a gente é bom. Vamos ver, cara. Aproveitando, aproveitando. De verdade, nunca tivemos a honra. Ó. Nunca tivemos a honra do Renato estar aqui na live, né? Então, pô, deixa o coraçãozinho aí pra ele, pô. Que foda. Caralho, eu nunca imaginei que o Renato ia estar aqui. Que isso. Manda um coraçãozinho aí pro Renatinho. Beijo, Renatinho. Tamo junto. Bom, o Viper eu sei que não é. É nóis. I'll be right back. I can see you just one more time. Obrigado.